Se eu estou diante de um paciente com trauma de alta energia e vejo aumento ou diminuição da transparência pulmonar, o que eu tenho que reparar depois é como é que está a vascularização naquele pulmão. Ou no pulmão controlateral, como é que está a vascularização? Porque a gente acabou de ver que o pneumotórix não passa de um pulmão que está pretão e não tem vascularização. Porque o A está na pleura, está lá afastando o pulmão de lugar no espaço pleural e a gente não vê trama vascular, porque é só A no espaço pleural. Agora, se o pulmão parece estar mais preto, mas continua tendo trama vascular, provavelmente aquele pulmão não está mais preto, ele deve estar até normal. E o outro lado é que está branco demais, conseguiu captar? Então, é isso. Olha aqui para essa radiografia, eu vejo esse lado aqui e aí de tanto ver pneumotórix, a gente pode ficar alto pneumotórix. Só que quando eu olho aqui, está mais transparente, está. Porém, não tem suco profundo. Está igualzinho aqui, não tem uma grande diferença. E eu continuo vendo vaso passando aqui bem discretamente, beleza? Então, não dá para chamar de pneumotórix, pelo menos não nessa radiografia. Agora só, olha só. Lado direito está com aspecto mais reduzido, a transparência, ou seja, está mais branco assim, difusamente, mais branquinho. E quando eu olho aqui, gente, também tem vaso. Só que, o que eu falei para vocês, paciente que sofreu trauma de alta energia, paciente que foi politraumatizado, na maioria das vezes ele não consegue fazer a radiografia de pé. Só que, às vezes eu vou saber disso, beleza? Às vezes eu não vou saber. O que é ideal? É que tenha a marcação lá na radiografia de como é que foi feito o exame. Se foi feito em supino, ou seja, AP, ou se foi feito em ortostase, se foi feito em PA. Aqui não só ele botou AP, como botou supino, botou até que foi feito em um aparelho móvel. Então, está de parabéns esse colega que fez aí o exame, o técnico ou tecnólogo que fez esse exame de radiografia. E aí, para para pensar. Bom, se o problema não é no lado que parece estar mais preto, será que o problema é nesse lado aqui? E é exatamente isso, galera. Olha só, o paciente está deitado. Se eu tiver líquido no espaço pleural, líquido livre, o líquido vai escorrer pela parte posterior do pulmão. E como que a gente vê na radiografia uma média de densidades, ou seja, vai pegar ali o ar do pulmão com a estrutura do arcabouço, com o que estiver dentro do alvéolo e vai mostrar uma média. Ou seja, se eu aumento a densidade dessa média, colocando lá posteriormente líquido, aquele mitórax vai ficar mais opaco como um todo, porque o líquido se espalhou, porque o paciente está deitado. Então, qual é o achado, por exemplo, de um derrame pleural no paciente deitado? Redução da transparência de um dos lados. É como se fosse uma opacidade em véu de um dos lados. Então, se eu tiver sangue no espaço pleural, véu. Ou seja, o pulmão, ele fica com a redução da transparência difusamente. Ele não fica aquele pulmão branco da consolidação, mas fica com a opacidade em véu. E assim, você pode até dizer, ah, João, tem mesmo a opacidade em véu, só que às vezes parece até ter mais coisa, né? E de fato pode ter. Você pode ter uma contusão pulmonar, pode ter uma consolidação relacionada ao trauma, Mas o fato é que esse hemotórax difusamente, até lá no ápice, ó, ele está mais branquinho que o contralateral. Então, toda essa região, ela está com a transparência reduzida. Então, eu penso em hemotórax no contexto de trauma. Se fosse um contexto... Oi, filha. Você quer participar da live? Se fosse um contexto de um paciente com a neoplasia, com a pneumonia bacteriana, O que eu ia pensar em um derrame pleural de a etiologia esclarecer. Mas no contexto de trauma, a gente vai pensar em hemotórax.